Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2015 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão 4 da prova da segunda fase. A questão diz assim, um resistor ômico de 10 ohms é ligado a uma bateria de 10 volts durante 10 segundos. Caso 100% da energia dissipada pelo resistor pudesse ser convertido em trabalho para o deslocamento de uma massa, esse valor seria em joules d. Então, presta atenção no seguinte, vamos botar aqui como dados. Ele falou que a resistência do resistor é de 10 ohms. A sua voltagem é de 10 volts e o tempo é de 10 segundos. Ele quer saber o trabalho, não é? Então, a gente tem que lembrar que potência é igual ao trabalho sobre tempo. a gente consegue relacionar o trabalho com potência por essa relação. E aí eu sei que o trabalho é igual à potência vezes o tempo, certo? Só que a gente tem que lembrar que potência é o que o pintinho faz. Piu! E quem vê, ri. Primeira lei de Ohm. Então, como aqui não está falando em corrente elétrica, é só eu substituir o i da potência por u sobre r e eu obtenho o 2 sobre r. Aí eu vou pegar a potência, vou substituir ali e eu chego à conclusão que trabalho é igual a u2 sobre r vezes o tempo. Então, agora é só pegar os valores e substituir ali. Então, o trabalho vai ser igual a 10 ao quadrado dividido por 10 vezes 10. Simplifica-se os 10. Eu sei que o trabalho é igual a 100 joules. 100 joules é a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.